Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque Música 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 Os instrumentos de sopro dão o tom ao choro, que conquista os espectadores. O ritmo musical é altamente contagiante. E é esse despertar que está atraindo um público cada vez maior para o Teatro do Cerrado Zumira Canavarros. E vem recebendo espetáculos bem diversificados. Do erudito... Ao regional. Música Os eventos realizados aqui acontecem por meio de uma parceria dos produtores culturais com a Sala da Mulher, o braço social da Assembleia Legislativa. Só este ano, o teatro abriu as portas para 11 iniciativas beneficentes e com casa cheia. E o público matogrossense, ávido por cultura, faz bem mais do que lotar esse teatro. Aqui, quem prestigia uma apresentação dá também a sua contribuição social. Os ingressos são trocados por alimentos não perecíveis, que têm destino certo. Eles vêm parar em instituições como essa, que ajudam quem precisa. Aqui no Hospital de Câncer, por exemplo, são oferecidas cerca de mil refeições todos os dias. É um volume bem expressivo, o qual todos são bem recebidos, dependendo desse paciente ou acompanhante. E são ações pontuais com o S de doações, inclusive de alimentos, é que fazem que o hospital mantenha as portas abertas e continue atendendo todos os pacientes e seus acompanhantes. Assim como o Hospital de Câncer de Mato Grosso, outras 22 instituições foram beneficiadas com os alimentos trocados por ingressos para os espetáculos. Ao todo, só no primeiro semestre, quase 10 toneladas de arroz, feijão, farinha, açúcar, macarrão, óleo e leite foram entregues. Isso sem falar em aproximadamente 40 mil reais em dinheiro. É uma importância muito grande, não só pela quantidade, mas pelo olhar que a Assembleia está direcionando as famílias que mais precisam. A intenção agora é intensificar os trabalhos sociais. Agora, para esse segundo semestre, nós teremos uma reforma no teatro. Estamos aguardando todos que quiserem ser colaboradores nesta ação social de doação a essas instituições que necessitam muito.